Antiparo e Malicuantividade, João Costa Barro, número 400, Pira Alpina, São Paulo, telefone 29170914, o senhor Jorge Farid, o louco por antigo mostrando para você mais uma penteadeira provençal. Aí, olha, bonito trabalho de detalhe aqui, nas laterais, no florão superior, testado. Duas gavetas do lado, duas gavetas do outro. Aqui, folhamento prejudicado, mas provavelmente a pessoa vai pintar, vai trabalhar. Mostrei para você, penteadeira provençal, aqui no Malicuantividade, pensou Malicuantividade.